Amanhece na luz da campina Anoitece no meu coração Tanta terra cabe nessa mina Só não cabe minha solidão Maninha, meu amor Onde é que eu vou? Qual o caminho? Vai haver lugar Pra iluminar Nosso carinho Eu quero todo o seu amor E todo mundo sabe Eu quero muito fogo Pra toda essa faia Quero um verso novo pra continuar A fera quer que o mundo morra Todo mundo corra Vem rasgando dólar Vem cusquindo bala Clima das estrelas Respirando gás Assim a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor Tô sem juízo Viver contigo No jardim dos animais Por isso o coração dispara Quando você chega Minha noite é cega Meu sonho é de braça Erro de casa e volto sem enxergar Teria tudo que transforma Doi o sorriso A porta do inferno A luz do paraíso Quando eu te procuro Eu não encontro mais Assim a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz Do teu sorriso É natural Correr atrás Do seu amor Pra ser juízo Viver contigo No jardim dos animais Amanhece na luz da campina Anoitece no meu coração Tanta terra cabe nessa mina Só não cabe em minha solidão Maninha, meu amor Onde é que eu vou? Qual o caminho? Há de haver lugar Pra iluminar Nosso carinho Eu quero todo o seu amor Que todo mundo saiba Eu quero muito fogo Pra toda essa falha Quero um verso novo Pra continuar A fera quer que o mundo morra Todo mundo corra Vem rasgando dólar Vem cusquindo bala Queima das estrelas Respirando gás Assim a minha natureza Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor No paraíso Fazer a luz Do teu sorriso É natural Correr atrás Do seu amor Tô sem juízo Tô sem juízo No paraíso Fazer a luz do teu sorriso É natural É natural Quando o claro do sol vai deslocar O de trás da montanha O de trás da montanha Lá da serra Eu abro a porta Sou vaqueiro Se isso for pecado Eu sou vaqueiro Eu vivo apaixonado É por porró Vaqueijada e mulher Sou vaqueira e mulher Eu vivo apaixonado É por porró Vaqueijada e mulher Quando o claro do sol vai deslocar O de trás da montanha Lá da serra Eu abro a porta Sinto o cheiro da terra Sinto o cheiro da terra E do fuleiro Do que tal canta o galo Eu boto a cela No lambo do cavalo E depois que tomaram meu café Com carinho Amor e muita fé Eu vou tocando Minha vida de gado Sou vaqueiro E vivo apaixonado Por porró Vaqueijada e mulher Sou vaqueiro Eu vivo apaixonado Por porró Vaqueijada e mulher Mas o que eu vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina É o sorriso na boca da menina E o segredo que tem seu coração Por por porró E as festas do sertão São tortões São peso São José E o meu vício Você já sabe qual é E me diz por Se isso for pecado Eu sou vaqueiro Eu vivo apaixonado É por porró Vaqueijada e mulher Sou vaqueiro Eu vivo apaixonado É por porró Vaqueijada e mulher Acunada Vou beber cerveja com os amigos Ela não tem culpa do meu ser Ela não conhece o meu passado Quando ela me abraça e me beija Meu coração está do outro lado Do outro lado da cidade tem Alguém que me deixa dividido Uma diz que sou um bom amante E a outra diz que sou um bom marido Se eu pudesse ficar com as duas Não estaria nesse embaraço Vou ter que fazer uma só feliz Por que não acho certo o que eu faço Se eu pudesse ficar com as duas Minha 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 Hoje aqui sozinho na avenida, nesse vai e vem da vida Oh espírito ruim, oh espírito ruim, oh espírito ruim, essa mulher botou em mim Oh espírito ruim, oh espírito ruim, oh espírito ruim, essa mulher botou em mim Eu vivia sossegado, minha vida era assim, arrumei uma mulher que botou em mim Eu vivia sossegado, minha vida era assim, arrumei uma mulher Ela botou o espírito em mim, oh espírito ruim, oh espírito ruim, oh espírito ruim, essa mulher botou em mim Oh espírito ruim, oh espírito ruim, oh espírito ruim, essa mulher botou em mim Aqui é o vaqueiro negro do forró gravando seu volume 5 Eu disse, ô espírito ruim, ô espírito ruim, ô espírito ruim, essa mulher botou em mim Ô espírito ruim, ô espírito ruim, ô espírito ruim, essa mulher botou em mim Eu vivia sossegado, minha vida era assim, arrumei uma mulher que botou espírito em mim Eu vivia sossegado, minha vida era assim, arrumei uma mulher Ela botou espírito em mim, ô espírito ruim, ô espírito ruim, ô espírito ruim, ô espírito ruim Essa mulher botou em mim Ô, espírito ruim, ô, espírito ruim Ô, espírito ruim, essa mulher botou em mim Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Tem jeito de uma princesa, sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela e lhe chamá-la de meu bem Eu canto nas laquejadas porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu, canta pra você meu bem Ela montou no cavalo e me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Ela montou no cavalo e me convidou também É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Que mulher maravilhosa, ela é linda demais Tem jeito de uma princesa, sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Vou me apresentar pra ela e lhe chamá-la de meu bem Eu canto nas vaquejadas, porque ela tá também Foi o dom que Deus vendeu, cantar pra você meu bem Ela montou no cavalo e me convidou também É rainha do vaqueiro, eu sou vaqueiro e vou também Ela montou no cavalo e me convidou também É rainha do vaqueiro, igual a você não tem Oh 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 Eu só vivia liso, as 24 horas Eu trabalhava duro, que nem burro na espora Eu arrumei as malas, saí de mundo afora Eu gravei um CD, tá melhorando agora A rádio está tocando, de meia em meia hora Tá na boca do povo, que agora nego estoura Agora nego estoura, agora nego estoura E nego faz sucesso, até onde ele mora Eu vivia chorando, mas tô sorrindo agora Tá na boca do povo, que nego agora estoura Eu tinha um carro velho Voou o pneu fora, eu vinha pela pista A mais de cem por hora Eu escapei fedendo, mas tô contando a história Eu trinco, mas não quebro Invergo, mas não tora Mamãe está chorando, porque só vivo fora Mamãe aguente a barra, que agora nego estoura Agora nego estoura, agora nego estoura E nego faz sucesso, até onde ele mora Eu vivia chorando, mas tô sorrindo agora Tá na boca do povo, que agora nego estoura Eu só vivia lixo, às vinte e quatro horas Eu trabalhava duro, que nem burro na escola Eu arrumei as malas, saí de mundo afora Eu gravei um CD, tá melhorando agora A rádio está tocando, de meia em meia hora Tá na boca do povo, que agora nego estoura Agora nego estoura, agora nego estoura E nego faz sucesso, até onde ele mora Eu vivia chorando, mas tô sorrindo agora Tá na boca do povo, que agora nego estoura Eu tinha um carro velho, voou o pneu fora Eu vinha pela pista, a mar de cem por hora Eu escapei fedendo, mas tô contando a história Eu trinco, mas não quebro E vergo, mas não toro Mamãe está chorando, porque só vivo fora Mamãe aguenta a barra, que agora nego estoura Agora nego estoura, agora nego estoura E nego faz sucesso, até onde ele mora Eu vivia chorando, mas tô sorrindo agora Tá na boca do povo, que agora nego estoura Música 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 Deixei a minha faculdade para ser vaqueiro Troquei meu carro de luxo no belo cavalo Deixei o clarão da cidade pra morar no campo Só a sinergia de um pirilão Quebrei meu relógio pra escutar o galo Eu sou um sertanejo nato, sou homem do gado Vaqueiro seguro, pinhão respeitado Pau pra toda obra, pra que der dinheiro Nasci pra ser repentista, também sou cantor Dos palcos da vida, sou um vencedor Sou um campeão e falei quem quiser Oh, sertanejo nato, nome do sertão Sou um campeão com cheiro de gado Oh, sertanejo nato, nome do forró Sou um campeão com cheiro de mar Pensa um vaqueiro diferente É encheio e derramando Música Sou fã da moda sertaneja, do som da viola Não gosto da música estrangeira, que a nossa é melhor Eu tomo um espo importado, vinho alemão Eu só tomo cachaça pura com limão Numa vaguejada, dançando forró Eu sou um sertanejo nato, sou homem do gado Vaqueiro seguro, pinhão respeitado Pau pra toda obra, pra que der dinheiro Nasci pra ser repentista, também sou cantor Dos palcos da vida, sou um vencedor Sou um campeão e falei quem quiser Oh, sertanejo nato, nome do sertão Sou um campeão, falei quem quiser Oh, sertanejo nato, nome do sertão Sou um campeão com cheiro de mar Música Deixei a minha faculdade para ser vaqueiro Troquei meu carro de luxo num belo cavalo Deixei o clarão da cidade, pra morar no campo Sou a sinergia de um pirilão Quebrei meu relógio, pra escutar o galo Eu sou um sertanejo nato, sou homem do gado Vaqueiro seguro, pinhão respeitado Pau pra toda obra, pra que der dinheiro Nasci pra ser repentista, também sou cantor Dos palcos da vida, sou um vencedor Sou um campeão e falei quem quiser Oh, sertanejo nato, nome do sertão Sou um campeão, sou um campeão com cheiro de gado Oh, sertanejo nato, nome do forró Sou um campeão com cheiro de mar Pensa um vaqueiro diferente É encheio e derramando Música Sou fã do amor da sertaneja, do som da viola Não gosto da música estrangeira, que a nossa é melhor Eu tomo o espinho importado, vinho alemão Eu só tomo cachaça pura com limão Numa vaquejada, dançando forró Eu sou um sertanejo nato, sou homem do gado Vaqueiro seguro, pinhão respeitado Pau pra toda obra, pra que der dinheiro Nasci pra ser repentista, também sou cantor Dos palcos da vida, sou um vencedor Sou um campeão e falei quem quiser Oh, sertanejo nato, nome do sertão Sou um campeão, falei quem quiser Oh, sertanejo nato, nome do sertão Sou um campeão com cheiro de mar Música Fui um forró, tá bom, tá bom, tá bom, sai da noite E todo mundo dançando mole, mole O velho pegou uma novinha no fã Saiu rasgando no salão do miudinho Uns minutos e ouviu um cochichar Um agarrado, o velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinho, né? Tu vem, tu vem, vem Tu quer o velho, quem sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinho, né? Tu vem, tu vem, vem Tu quer o velho, quem sabe que aqui tem Música Fui um forró, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom E todo mundo dançando mole, mole O velho pegou uma novinha no fã Saiu rasgando no salão do miudinho Uns minutos e ouviu um cochichar Um agarrado, o velho dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinho, né? Ou vem, tu vem, vem Tu quer o velho, quem sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o velho, né? Tu tá doidinho, né? Tu vem, tu vem, vem Tu quer o velho, quem sabe que aqui tem Tu vem, vem Tu vem, vem, vem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bora vaqueiro, vamos logo atrás do gato Que hoje eu vou pra vaquejada e depois dessa forró Aonde a gente vai, todo mundo vai Aonde a gente tá, todo mundo tá E periquito, mundo novo e jacobina, maçaroca e tarmotina, vaquejada e curaçá E periquito, mundo novo e jacobina, maçaroca e tarmotina, vaquejada e curaçá Ei, goião, adeus vaqueiro já vou Ei, alegria do vaqueiro vai ver a pegada e boa Ei, goião, adeus vaqueiro já vou Ei, alegria do vaqueiro vai ver a pegada e boa E periquito, mundo novo e jacobina, maçaroca e tarmotina, vaqueiro já vou E periquito, mundo novo e jacobina, maçaroca e tarmotina, vaqueiro já vou Eu quero ser igual, meu pai Viver os anos que ele já viveu Sofrer como ele já sofreu E só assim eu sou erredor, meu pai Eu quero ser igual, meu pai Viver os anos que ele já viveu Sofrer como ele já sofreu E só assim eu sou erredor, meu pai Meu pai levou a vida inteira lá na roça Uma palhoça bem coberta de sapé E sendo assim eu sou erredor, igual ele Tenho um rancho igual, ele vive lá até morrer E sendo assim eu sou erredor, igual ele Um rancho igual, ele vive lá até morrer Eu quero ser igual, meu pai Viver os anos que ele já viveu Sofrer como ele já sofreu E só assim eu sou erredor, meu pai Eu quero ser igual, meu pai Viver os anos que ele já viveu Sofrer como ele já sofreu E só assim eu sou erredor, meu pai 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 Sou vaqueiro, eu sou vaqueiro do amor Sou vaqueiro, eu sou vaqueiro, eu sou vaqueiro do amor Sou vaqueiro, eu sou vaqueiro namorador Nas vaquejadas eu corri mais de uma vez Quando derrubo uma race, recebo aplausos do povo Derrubo o boi na hora que o povo espera Jogo o beijo pra galera e volto pra correr de novo Derrubo o boi na hora que o povo espera Jogo o beijo pra galera e volto pra correr de novo Eu sou vaqueiro, eu sou vaqueiro do amor Sou vaqueiro, eu sou vaqueiro namorador Eu sou vaqueiro, eu sou vaqueiro do amor Sou vaqueiro, eu sou vaqueiro namorador Um bom vaqueiro não consegue viver só Quando arrancha o topo com as mulheres mais belas Em vaquejada a mulher forró e dinheiro São coisa que um vaqueiro não pode viver sem ela Em vaquejada a mulher forró e dinheiro São coisa que um vaqueiro não pode viver sem ela Sou vaqueiro, eu sou vaqueiro do amor Sou vaqueiro, eu sou vaqueiro namorador Eu sou vaqueiro, eu sou vaqueiro do amor Sou vaqueiro, eu sou vaqueiro namorador Para o vaqueiro nunca falta namorada Em festa é de vaquejada, ele é quem chega primeiro Beijo e abraço a mulher que ele adora Vaqueiro que não namora, não pode ser bom vaqueiro Beijo e abraço a mulher que ele namora Vaqueiro que não namora, não pode ser bom vaqueiro Eu sou vaqueiro, eu sou vaqueiro do amor Sou vaqueiro, vaqueiro namorador Eu sou vaqueiro, eu sou vaqueiro do amor Sou vaqueiro, vaqueiro namorador Para o vaqueiro nunca falta namorada Em festa é de vaquejada, ele é quem chega primeiro Beijo e abraço a mulher que ele adora Vaqueiro que não namora, não pode ser bom vaqueiro Beijo e abraço a mulher que ele adora Vaqueiro que não namora, não pode ser bom vaqueiro Eu sou vaqueiro, eu sou vaqueiro do amor Sou vaqueiro, vaqueiro namorador Eu sou vaqueiro, eu sou vaqueiro do amor Sou vaqueiro, vaqueiro namorador Eu sou vaqueiro, eu sou vaqueiro do amor Olha que hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando no guaxinim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando no guaxinim Eu peguei o guaxinim, tá peguei o guaxinim Eu peguei o guaxinim, o meu amor não faz assim Eu peguei o guaxinim, o pega no guaxinim Eu peguei o guaxinim, o meu amor não faz assim A mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque passei a noite e não peguei no guaxinim A mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite, não peguei no guaxinim Eu vou pegar o guaxinim, já peguei no guaxinim Eu vou pegar o guaxinim, ô meu amor não faz assim Eu vou pegar o guaxinim, já peguei no guaxinim Vou pegar o guaxinim, ô meu amor não faz assim Olha aqui, hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando o guaxinim Hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei pegando o guaxinim Eu vou pegar o guaxinim, já peguei no guaxinim Vou pegar o guaxinim, ô meu amor não faz assim Eu vou pegar o guaxinim, vou pegar o guaxinim Ô meu amor não faz assim A mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite, não peguei no guaxinim A mulher se zangou, ficou com raiva de mim Só porque eu passei a noite, não peguei no guaxinim Eu vou pegar o guaxinim, já peguei no guaxinim Eu vou pegar o guaxinim, ô meu amor não faz assim Eu vou pegar o guaxinim, já peguei no guaxinim Vou pegar o guaxinim, ô meu amor não faz assim Não me mande embora, não sou teu amante Eu sou teu amante, eu vim te buscar Você vem comigo, por bem ou por mal Ou pega esses cabra e pegue no bar Eu viro um bicho, mas levo você Sou eu quem trabalha, eu pago sua bebida Sua roupa, seu carro e a sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Não me mande embora, não sou teu amante Eu sou teu homem, eu vim te buscar Você vem comigo, por bem ou por mal Eu pego esses cabra e quebro no bar Eu viro um bicho, mas levo você Sou eu quem trabalha, eu pago sua bebida Sua roupa, seu carro e sua comida Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Por isso eu quero e tenho o direito De ter você mulher safada pra mim Essa raiva eu sou alfandeta da minha onda paraíba lá em Juazeiro E essa rapa galera do São João curte em 2021 Eu nesse ano vou me embora pro sertão Pra brincar pelo São João, parria com o mar e o rio Pelos velozes, atira de canadeira E a moçada no terreiro, vai a pouco sem o rio Eu nesse ano vou me embora pro sertão Pra brincar pelo São João, parria com o mar e o rio Pelos velozes, atira de canadeira E a moçada no terreiro, vai a pouco sem o rio E a meninada, brincar de anel Com a mãe e café, sempre na mesa As moreninhas vai servir com alegria Quando for no outro dia, tem bichada com o rio E a meninada, brincar de anel Com a mãe e café, sempre na mesa E as moreninhas vai servir com alegria Quando for no outro dia, tem bichada com o sertão E viva o São João Eu nesse ano vou me embora pro sertão Pra brincar pelo São João, parria com o mar e o rio Pelos velozes, atira de canadeira E a moçada no terreiro, vai a pouco sem o rio Eu nesse ano vou me embora pro sertão Pra brincar pelo São João, parria com o mar e o rio Pelos velozes, atira de canadeira E a moçada no terreiro, vai a pouco sem o rio E a meninada, brincar de anel Com a mãe e café, sempre na mesa E as moreninhas vai servir com alegria Quando for no outro dia, tem bichada com o sertão E a meninada, brincar de anel Com a mãe e café, sempre na mesa E as moreninhas vai servir com alegria Quando for no outro dia, tem bichada com o sertão Ai, sem bichada com o sertão E a meninada, brincar de anel Com a mãe e café, sempre na mesa E a meninada, brincar de anel E a meninada, brincar de anel Meu coração tá pisado, como afloquei no chicaio Pisado pelo desprezo, do amor quando se vai Deixa andar triste em lembrança, adeus para nunca mais Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você O amor nasceu sozinho, não foi preciso plantar A paixão nasceu no peito, falsidade no olhar Você nasceu para outro, e eu nasci pra te amar Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarim, que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza, canaro por padecer Com saudade da floresta, e eu saudade de você Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você Essa é pra galera que só dá não sobrar também, aquele abraço O amor nasceu sozinho, não foi preciso plantar A paixão nasceu no peito, a paixão nasceu no peito, falsidade no olhar Você nasceu para outro, e eu nasci pra te amar Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você Eu tenho meu canarim, que canta quando me vê Eu canto por ter tristeza, canaro por padecer Com saudade da floresta, e eu saudade de você Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você Moreninha linda do meu bem querer, é triste a saudade longe de você Música